A falência da FTX foi só a ponta do iceberg. São inúmeros problemas acontecendo, inclusive com a gigante de empréstimos que é a Genesis Global, que acabou de suspender o seu saque. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes da gente começar esse vídeo aqui, gostaria de pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Pessoal, hoje são inúmeros assuntos para discutir. Eu quero sempre trazer pelo menos de dois a três vídeos por semana falando sobre atualidades do mundo da blockchain de uma forma geral. E vamos continuar falando dos problemas em relação ao FTX. Antes da gente começar a falar das atualidades que acabaram de sair, eu quero mostrar para vocês aqui, não está muito boa essa imagem não, mas eu vou, só para vocês terem uma noção, tá? Essas, todas essas marcas e empresas aqui estavam associadas à Alameda e FTX de alguma forma. Alguma parceria, algum tipo de link que existia entre a terceira, a segunda barra terceira, isso aí fica uma grande discussão, maior exchange do mundo, né? Então, olha a gigante quantidade de elementos, de DeFi, NFTs, toda a parte de NFT, NFT game, a parte de data, analytics, toda a parte de trading, web3, cripto finance services e também de infraestrutura. Então, tudo isso que vocês estão vendo, obviamente, com a falência da FTX e com toda essa loucura que está acontecendo nessas últimas, vamos colocar nessas últimas semanas agora, duas semanas, nós temos aqui uma mexida brusca do mercado cripto. E nós não podemos achar que isso daqui acabou, tá? A gente não pode achar que isso daqui, o que está acontecendo é um processo natural, normal, é assim mesmo. Não, pessoal. Isso daqui pode ser algo sem precedentes. A gente não tem ideia, o efeito gargalo que pode dar tudo isso daqui. Nós estamos falando aqui não somente da falência de uma exchange, mas de inúmeros crimes cometidos, inúmeras besteiras feitas por uma exchange desse porte, desse tamanho. E isso mostra o quanto que esse mercado adolescente, que é o mercado cripto, ainda precisa passar por amadurecimento. Assim como na nossa vida, né? Que a gente passa por amadurecimento depois dos seus 25 anos, né? O mundo cripto é assim também. Bem, uma coisa que eu gosto de deixar muito bem claro aqui é que Bitcoin não tem nada a ver com exchange, tá? O Bitcoin, ele na verdade foi a primeira criptomoeda que criou a blockchain. E depois do Bitcoin, nós tivemos essa chuva e inúmeros tipos de projetos, exchanges criadas, blá, blá, blá. Pessoal, eu não acredito que o Bitcoin vá a zero, não acredito que é a falência das criptomoedas, mas sim, acredito que muitas empresas vão à falência, se Deus quiser, muitas empresas porcarias que não prestam. Assim como muitos projetos de GameFi, né? Que foram pro saco, precisam ir embora do mercado. Esse é o momento da seleção natural. E é sempre eu falo isso. O mercado, assim como na nossa vida, ele tá em constante evolução. Aqueles que não se adaptarem, não tiverem hábitos, não vão ficar no mercado. E é assim que funciona o processo. Bitcoin ainda continua lateralizado entre 16 e 17 mil. Isso é algo que mostra o alto potencial que existe ainda de queda do Bitcoin. Ele sim, ele pode ultrapassar o limite que nós chegamos lá, entre 12 e 13 mil dólares. E sinceramente, se ele chegar a esses valores, bora comprar, tá? Eu sou realmente aficionado pelo Bitcoin. Acho que o que ele trouxe da descentralização, do P2P, de tudo aquilo que ele traz pra nossa vida, é algo excepcional. Nesse momento, eu só compro o Bitcoin. Com esse preço, eu não sou louco, nem maluco de ficar investindo em altcoins, tá? Existem altcoins que eu gosto muito, mas com esse valor aqui, eu vou investir todo o meu capital e liquidez que eu puder em Bitcoin. E, óbvio, também deixar em dorme, dolarizar e também colocar um pouquinho lá na taxa Selic pra render um pouco mais de segurança, ter uma liquidez bacana pra você se dar bem. Pessoal, lembrando mais uma vez, não deixar nada parado em ActChange. Sempre na sua Cold Wallet. Sempre de forma segura. E se você deixar aí uma corretora, o real, né? Que tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que assim você tem uma segurança maior. Beleza? Vamos falar das novidades, né? Novidades que não são boas. Então, o senhor da Binance pede aos investidores de criptomoedas que evitem se arriscar em meio de imprevisibilidade do mercado. Pessoal, isso daqui é óbvio. Isso daqui não precisa ser o CZ pra falar. Isso daqui é o que nós falamos sempre. Você tem que ter o estudo de caso. Você tem que saber o que tá acontecendo. Você tem que saber os riscos de você investir o teu capital. Imagina você investir o teu capital numa altcoin que vai à falência. Imagina só. Ah, eu vou aproveitar esse preço nessa altcoin que eu acho que ela vai crescer. Se ela for à falência, cara. É sem precedentes. Nós não sabemos o que vai acontecer. Você pode estudar gráfico. Você pode ser top pra caramba. Você pode respirar blockchain assim como eu. Nós não sabemos o que vai acontecer. A gente não pode se basear no passado porque o passado nós não tivemos isso daqui. É a primeira vez que nós estamos vendo dentro da blockchain essa quantidade, essa enxurrada de coisas erradas. E por que que é tão errada? Posso falar pra você? Não é a blockchain que tá errada. A blockchain não tem erro. A blockchain não tem erro. Não é? O que tá errado é porque é feito por ser humano. Mano, a partir do momento que você centraliza, a partir do momento que você centraliza o meio econômico, cocadão tá loucura aqui, eu falei em centralização, cocada fica maluco. Centralizou, meu querido. Você tá na mão de pessoas e pessoas são maldosas. Falou em dinheiro, as pessoas não estão preocupadas. Mais uma vez eu ressalto que mercado não é emoção, é razão, né? Então as pessoas estão nem aí. Então você colocou, você não deve investir em criptomoedas se estiver usando dinheiro que pode ser necessário. Gente, eu falo isso todo vídeo. Não precisa ser o CZ pra falar. O professor fala todo vídeo aqui. Tomem cuidado com seus investimentos, risco de perda do seu capital. Tomem cuidado, tomem cuidado, tomem cuidado. Porque depois não adianta chorar. Entendeu? Então é importante que você tenha a consciência de que o que nós estamos passando aqui, isso aqui é muito sério, não é brincadeira, tá, pessoal? É muito sério. Eu já tenho feito vários vídeos falando a respeito disso, tá? Se você não sabe o que está acontecendo, não tente adivinhar. Não tente, né? É muito difícil prever. Passaremos por um período de alta volatilidade e imprevisibilidade. Essa é a palavra-chave do que nós estamos passando agora nesse momento, tá? Não temos empréstimos, não temos dívidas, não devemos dinheiro a ninguém, também não concedemos empréstimo fora da plataforma, portanto nunca pagamos ativos. Aqui ele está puxando o saco da própria plataforma, é, obviamente que ele vai puxar o saco, né? Ó, se pudermos ter uma maneira de permitir que as pessoas mantenham seus ativos sob custódia própria, de forma segura e fácil, que 99% da população em geral possa fazê-lo, as hackchanges centralizadas não existirão ou provavelmente não precisarão existir, o que é excelente. Por isso que eu sou super a favor de você ter as suas criptomoedas na sua wallet e fazer P2SP com outra pessoa, de você não precisar de um hackchange, você não depender de um hackchange para realizar atividades de criptomoedas, tá? Eu sou super a favor disso, sou totalmente a favor da descentralização, tá? Centralizou pra mim, ferrou tudo e aqui é a prova viva do que eu estou falando. O gigante de empréstimos cripto, Genesis Global, também suspende saque. É lógico, ela estava ligada também à FTX, né? Ela também tinha relações de mercado econômica com a FTX e agora, óbvio, níveis anormais, o pessoal começou a sacar muito, insegurança, medo, o pessoal parou de fazer aí os empréstimos e recebendo juros, né? Em forma de cripto e, consequentemente, ela, nesse momento, bloqueou. Mais uma vez eu ressalto pra você. O risco de você deixar o teu dinheiro parado ou até mesmo rendendo em uma empresa centralizada. Se ela bloquear o saque, você não consegue tirar o dinheiro. E aí? E se você precisar dessa grana agora? E se você precisar de uma grana agora pra pagar uma cirurgia, pra viajar, pra fazer o que for? Você não consegue, tá? Então, tá bloqueado. Olha lá, ó. Contratando os melhores consultores, blá, 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 blá. Para. Papagaiada. É medo mesmo, porque a galera começou a tirar dinheiro pra caramba, né? Começou a tirar muito dinheiro. FTX, gente, mexeu com o mercado inteiro. Qual a quantidade de empresa que eu mostrei pra vocês lá de marca? Então, mexeu, tá? Estados Unidos tenta extradição de Senna, que tá em Bahamas, ó. Né? Quer dizer, galera se ferra, galera não consegue tirar o dinheiro, galera vai à falência. O cara tá em Bahamas, velho, né? Aí eu te pergunto, sabe o que vai ser preso? Você acha mesmo que o ACO da FTX vai ser preso? Não vai ser preso, galera. Provado as merdas que já fez, as porcarias, menino novo, né? Quanto mais novo, mais medo a gente tem. Isso mostra o quanto que esse mercado é perigoso e ainda tem que evoluir e crescer demais, tá? Tá lá em Bahamas, bonitão, tá? Então, quer dizer, a live. FTX entrou em pedido de falência, blá 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 blá, mesma ladainha de sempre. Ó, enfrentará poucas consequências. É lógico que ele vai enfrentar poucas consequências, gente. É óbvio que ele vai enfrentar poucas. Isso nós estamos falando nos Estados Unidos. Se fosse no Brasil, ia virar presidente, é bem provável. E aqui nós temos também mais, ó, a BlockFi com pedido de falência. Olha, e assalte interrompendo saque e depósito, né? Vários exchangezinhas, várias outras microempresas, empresas menores que estavam ligadas a FTX, estão ferradas, né? Estão indo para o saco. E se você tem dinheiro, se lascou, você não vai conseguir tirar. Ah, é? Outra coisa. Gisele Binsen, Tom Brady, entre outras celebridades, estão recebendo um processo, rapaziada. Por quê, tá? O motivo é de que o ACO, as celebridades, faziam propaganda da corretora e estariam por trás de um elaborado esquema para enganar investidores no país. Então, isso é muito sério. Isso realmente entra como crime, tá? Crime, principalmente com relação a crime econômico, crime fiscal. Isso aqui é muito sério, tá? Que pode dar muito ruim para muitas pessoas. Lógico. Estamos falando de pessoas poderosas aqui, que é bem provável que pagar lá uma multinha, qualquer coisinha, e não dá nada, né? Mas, isso mostra o risco. Você vê, a Mercedes-Benz era patrocinada pela FTX. Tirou a marca um dia antes da corrida de Fórmula 1 aqui no Brasil, né? A plataforma FTX enganosa e com falha foi baseada em representação falsa, as condutas enganosas. Tá, mas é bem provável que eles não sabiam porra nenhuma disso aqui. Eles já eram pagos, eram garotos propagandas, né? Da empresa. E agora, tomaram uma butinada junto aí. Olha lá, o documento, o conto de diversos prints, publicação de SEM, inclusive seu pedido de desculpas, explicações sobre o que teria acontecido. Eu adorei, inclusive, o tweet dele. Ah, galera, fiz merda, desculpa aí, mano. Coisa de adolescente, né? Tipo, ô galera, fiz bosta aí. Pô, desculpa, tô junto. Vou pra Bahamas agora. Vou pra Argentina e vocês que se ferrem, né? Então, galera, isso daqui dá longe de ser resolvido. Como eu disse, é a ponta do iceberg. É óbvio que isso representa um impacto no mercado. Não tem como não impactar o mercado, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui de uma crise gigantesca econômica mundial, né? Temos guerra acontecendo, inclusive agora a Polônia sendo envolvida. Então imagina só, né? Isso aqui é um risco muito grande. Isso aqui é pra quem realmente tem sangue no olho, quem acredita, tá? E mais uma vez eu ressalto, Bitcoin é maior que qualquer exchange. Bitcoin criou a blockchain. Põe isso na cabeça de vocês. E pra mim, é a única criptomoeda descentralizada e a única criptomoeda que hoje eu invisto na minha vida, tá? Ah, mas ela vai crescer, demora. Não importa. Eu tenho pelo menos mais segurança com ela. Continuo comprando algumas outras? Sim, mas uma porcentagem muito pequena. Galera, gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham dessas polêmicas, dessas notícias. Eu adoro ter o feedback de vocês, eu vou responder todos, podem ter certeza. Galera, lembrando que no dia 26 de novembro agora, estarei no Beat in Rio palestrando lá sobre Web3, Metaverse, DeFi. Então vai ser muito bacana ter vocês lá com a gente. Vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente. E também falar sobre o meu patrocinador, que é a Cars Persky. Cara, não é por nada não, mano. Esses caras são incríveis, tá? Eles hoje representam a maior proteção de antivírus do mundo, tá? Eles vieram com uma promoção imbatível hoje. Não tem nem o que falar. Uma promoção seguinte, pessoal. 70% de desconto. E usando o meu cupom, mais 50%. Cara, é absurdo, tá? Pra você ter uma noção, um amigo meu hoje comprou um plano de 10 antivírus. Ficou R$32,00. É sério, o ano inteiro, tá? Foram 10 antivírus por R$32,00. Então vale muito a pena. Se você tá precisando de antivírus, link tá na descrição. Vai lá e arrebenta. Do mais é isso. Um forte abraço pra vocês. Valeu. Tchau, pessoal.